Eu já estava fechado com o Bill, ele era meu amigo lá dentro. É, ele continua sendo, isso não mudou. Meu amigo lá dentro. A Erika ia puxar ele direto para a Roça quando fazendeira. E ele veio chegar para mim, ao invés de ele trocar ideia com ela, é assim, pô Vitão, você é indicação direta, mano, não sei o que. Mano, vai falar com a mina, mano, ela não vem falar comigo. Mas toma uma iniciativa, vai, cara. Você fez no meio de campo ali. Eu falei, beleza. Aí fui lá, Erika, comecei a conversar com ela. Primeiro ela chorou para caramba, a galera meio que sacaneou ela mesma. Eu falei, te sacaneou. Está cheio de gente estranha aqui, que eu não vou falar a palavra. Presenciei, mas não vou citar nomes para não queimar ninguém. Mano, a gente se abraçou. Eu falei, em relação ao Bill, não era para tirar ele da Roça. Ela faz o que ela quiser. Eu não falei, não põe ele na Roça. Falei, mano, vocês são amigos. Começaram uma puta amizade aqui dentro, sacou? É um cara que eu acho que não teria que sair agora. E eu acho que tem tanta planta aqui dentro, velho, que você pode botar. Aí, por causa de uma discussãozinha, eu vou botar o cara. Depois vocês voltam a se falar, ele volta da Roça, eu vou botar você. Acabou o assunto, filho. Então você manipula ela para botar o Moçuzinho, é isso? Não toquei nem no assunto. Ela escolheu o Moçuzinho por uma opção dela. E que jogou certo também, né? Saiu. Eu vou botar o чисlo. Eu vou botar esse vídeo.